Vamos ao que interessa, é isso? É isso, vamos lá. Tony? É isso, Tony? É meu, né? Hã? Boa tarde a todos, Emílio Sorita e bons meninos da mesa. Tony Jovem. Essa polarização tá mais perigosa que os arrastões de Copacabana. A briga de direita e esquerda é algo tão inteligente quanto uma briga pra ver quem vai usar supositório de arneca primeiro. Eu acho que o brasileiro tem que abrir o olho e não ir olhar pra trás. Essa aqui é a mensagem, Emílio. Chega de fake news, chega de polarização, chega de censura e deixem meus pelos em paz também. Falando nisso, eu vou dar uma passada no Pet Shop hoje porque sexto é rarebaba e forte abraço a todos. Você gosta, né, Zuzudo, rarebaba? Forte virão. Forte virão. Ante aí, Gê, vai lá. Boa tarde, Emílio, seu tesudão da ponta. Eu quero que a política brasileira se exploda. Esses marmanjos não valem a marca que deixa uma cueca. No meu tempo político, se mentisse assim, a gente jogava pene e piche e mandava imitar a galinha da Angola. É tanta promessa falsa que a grávida de Taubaté tá com vergonha. Esses políticos tinham que levar surra de tamanco até ficar honesto. Vai te catar, agora vou pro meu curso de jiu-jitsu. Superman, um beijo gostosão. Boa. Duas imitações que eu não gosto. Não, não. Eu vi que você não esboçou uma reação. Não me emociona. É que eu tô de jovem. Não me emociona. Esboçou uma reação. Eu gosto do ratinho. É que é mais animado. Quer fazer o mesmo texto e mudando com as que você mais gosta? A gente faz pra te agradar, a gente pode fazer uns botões, que você vai apertando. Eu não sei, é uma coisa assim de emoção. Tá bom. De emoção. Tá certo. A gente faz pra te agradar, se quiser a gente repete com as suas limitações. Olha lá, essa eu gosto. Olha aí, Brasil! É coisa louco! Boa tarde a todos! Você que tá assistindo a gente aqui na sua Jovem Pan Censurada, é coisa louco! E o pau tá atorando! Alô, galera! A partir de agora, a 7h37. Eu quero que essa política se exploda, galera! É aí! Esses barmanjos não valem a marca que deixam na cueca. Brincadeira. No meu tempo, mano, se político metisse assim, sabe o que a gente fazia? Pegava pena, pinche, mandava imitar uma galheta angora, jogava tudo neles aí. É tanta promessa falsa, meu irmão, que até a grávida de Taubaté tá sentindo vergonha. Esses políticos têm que levar uma surra de tamanco até ficarem honestos. Vai te cantar! Agora eu vou pro meu curso de Aikido! Boa noite, Brasil! Boa noite! Mais sensacional! Cara, ele dá a volta! Você entendeu? É emocionante! Dá pra entender! Que bait imitador! É, bait imitadores aqui no programa Pânico! Tá imposível! Os dois melhores do Brasil! De fato, não é isso! Obrigado! Muito bem! Então agora vamos com a agenda do melhor stand-up do Brasil! O nosso dinossauro de banha, Rogério Morgado! Antes disso... Olha lá! O que é isso? Boa! É isso aí! Edgar Spinkowski, nosso ouvinte! O que você mostrou aqui? O que você tem que mostrar? Eu não entendi! Não, nada! É isso aí mesmo! Não, antes de falar do meu show, lembrar que hoje tem o Fábio Gueré, lá no Cometi Sampa, galera, aqui ó, de São Paulo, nove da noite, entra lá no onde? Arroba Fábio Gueré! No Fábio Gueré, que você vai encontrar os ingressos aí! Velhos de Guerra, Renato Tortorelli, Daniel Pinheiro e Rafael Marinho... Meu, vai que é bom o show, tá certo? Galera de São Paulo, ali na Domingos de Moraes, ali na Vila Mariana! E o Rogério Morgado, hoje em Maringá! Últimos ingressos pra sessão extra! Corre lá, simpla.com.br! Hoje tem duas sessões em Maringá! E vixi! E vixi! E sete e meia é a sessão extra! Últimos ingressos, simpla.com.br! Amanhã em Londrina! E no dia 28, São José dos Campos, Teatro Colinas! Você aí, de São José dos Campos, entra no site do próprio Teatro Colinas pra comprar o seu ingresso! Dia 29, Rio Verde, é pelo Simpla! E falando aí, pra galera de Americana, interior de São Paulo, dia 11 de novembro, simpla.com.br! E no mesmo Simpla, você compra aqui pra São Paulo, no dia 12 de novembro, Teatro Gazeta! Entra lá, loja do Morgado, tem camiseta nova aí, ó! Camiseta! Pessoal, ó, pode nos calar, mas não vão tirar a nossa roupa! Então entra lá, lojadomorgado.com.br! Pra você ver essa novidade, tá certo? As cinco palavrinhas estão lá! Então, tamo junto, valeu, Emílio! Pra contratar, esqueci! Contato, arroba rogermorgado.com.br! Peste o final de ano da sua empresa! Caraca!